A CIDADE NO BRASIL Você está aí, AJ? Responda! AJ Gally, você me ouve? Aqui é a equipe de resgate 2. Está me ouvindo? Sim. Sim, estou aqui. Ah, graças à Kira te encontramos. O Caminho Dourado está te procurando há dias. Encontrou a relíquia? Ela foi destruída? Ainda não, mas estou trabalhando nisso. E o piloto? Ele está com você? Não. Ele não sobreviveu. Oh, entendo. Ele está com Kira agora. Onde devemos te pegar quando terminar? A relíquia está no pico de uma montanha chamada Rajuramaku Ratama. Ok, sem problema. Rajuramaku Ratama é o pico mais reconhecível do vale. Te encontraremos. Ótimo. Vejo vocês logo. Tome cuidado, AJ. Já perdemos muitos irmãos do Caminho Dourado. Tome cuidado, AJ. Já perdemos muitos irmãos do Caminho Dourado. O que é isso? Vamos lá. 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 Porra. Porra. Eu não consigo. Respira. Eu não consigo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.